Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar a resolução do exercício de química da FUVEST. Antes, porém, se você quiser conhecer os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição do vídeo. Esses são cursos preparatórios para ENEM vestibulares e também com cursos militares. Nessa questão, ela vai falar para gente um pouco sobre misturas, substâncias, simples e substâncias compostas. Bronze, gelo seco, diamante são respectivamente exemplos de. O bronze é uma liga metálica que é formado principalmente dos metais cobre e estanho. Então, quando você tem cobre e estanho juntos, você está formando ali o bronze. É claro que o bronze é majoritariamente formado por esses dois metais, mas existem outros elementos também na mistura que vai formar o bronze. O gelo seco é o dióxido de carbono, o CO₂, no estado sólido, que é uma substância composta, composto aqui por dois elementos químicos, o elemento carbono e o elemento oxigênio. O diamante é uma substância simples formada apenas por átomos de carbono. Nós chamamos ele de carbono diamante. Então, nós temos aqui, no primeiro caso, uma mistura de pelo menos dois elementos, duas substâncias diferentes. Então, temos uma mistura. No segundo caso, substância composta. No terceiro, uma substância simples. Mistura, substância simples. Então, a A está errada. Mistura, substância composta e substância substância simples. A letra B é a alternativa correta para essa questão. Terminamos aqui a resolução de uma questão rápida de química. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da resolução deste exercício. Se você quiser conhecer os nossos cursos, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais. Na verdade, isso não tem nada a ver, né? Mas não se esqueça de se inscrever no canal. Se quiser conhecer os cursos, o link deles está na descrição. Caso precise de ajuda na resolução de exercícios de química, ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição. Te encontro numa próxima aula.